11h20 a gente já tá de volta depois desses 20 minutinhos da propaganda eleitoral gratuita a gente já volta o programa da comunidade, Ricardinho já está na operação da mesa de áudio dele e eu vou pedir o seguinte, solta a sirene Ricardinho que a gente vai trazer a notícia de polícia agora irmãos acusados de matar o proprietário de uma joalheiria no centro de Manaus são presos em flagrante por posse de munição e armas e que pode ter sido usado no crime você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade é destaque de polícia que a gente traz agora aqui na tela com o Walter Frota, Walter? é isso, é a prisão em flagrante dos irmãos Anderson de Lima e Fabian de Lima possivelmente estão envolvidos em um crime de latrocínio que aconteceu na última sexta-feira, dia 14 aqui na região central de Manaus, a uma joalheria eu estou aqui ao lado do delegado titular do 24º DIP, o Aldenay Góes que vai falar sobre esse caso, doutor, que foram apresentados hoje e na verdade foram presos pela munição que foram encontradas lá onde eles estavam morando sim, quando eles foram localizados e a equipe chegou até o local foi feita uma revista minuciosa na busca de encontrar a arma utilizada no crime nessa busca foi encontrada uma munição sendo assim eles começaram, um atribuiu a culpa do corte da munição ao outro sendo assim os dois foram presos e flagranteados fora isso nós já tínhamos uma linha de investigação e tínhamos uma descrição das pessoas que teriam praticado o latrocínio sendo assim nós fizemos o que? chamamos as testemunhas que já haviam sido ouvidas e elas reconheceram foi reconhecido a partir de uma tatuagem do irmão mais velho tatuagem também do rosto eles praticaram crime de rosto descoberto possivelmente pode ter uma terceira pessoa envolvida as testemunhas narraram pra gente que haviam dois homens e uma mulher sendo que essa mulher ainda não foi identificada mas as investigações seguem nesse sentido agora o que vai acontecer com os dois? os dois serão encaminhados à cadeia pública pra que respondam tanto pelo crime de portar a munição sem autorização legal e regulamentar assim como pelo latrocínio certo, obrigado pelas informações segundo a polícia, Anderson de Lima havia sido preso quatro vezes e estava em regime semiaberto já o seu irmão mais novo Fábio de Lima respondia por tráfico de drogas olha só gente você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade é mais um caso de latrocínio o que a gente traz aqui de um homem de família a vítima deles, o Walter não disse aqui na reportagem mas a vítima desses dois é o Nixon ele tem 42 anos Nixon Santos ele e a família dele toda vieram de Santo Antônio do Içá são pessoas que vieram arriscar a vida aqui em Manaus, na capital do estado pra tentar ter uma melhora na sua qualidade de vida estão aqui desde 1990 e sempre trabalharam o Nixon era o irmão mais velho aquele irmão que ajuda a família toda aquele irmão que todo mundo ama demais e aquele irmão que sempre está disposto a colaborar com todo mundo da casa com todo mundo da família esse era o Nixon e agora está a família toda chorando a morte do Nixon porque dois duas pessoas três na realidade porque uma ainda está foragida três pessoas resolveram tirar a vida do Nixon por causa de ouro por causa de joias por causa de bens materiais porque era isso que eles queriam eu não tenho dúvida nenhuma de que daqui a pouquinho aparece envolvimento com o tráfico de drogas porque infelizmente é isso que acontece tráfico de drogas é que ocasiona roubos ocasiona mortes ocasiona tristeza e ocasiona muitas lágrimas no rosto de familiares eles foram presos em flagrante por portarem munições e armas aí nessa hora olha o que o delegado disse aí não sei se dá tempo se der tempo puxa de novo a sonora do delegado que ele diz assim quando a polícia chegou e começou a tentar identificar de quem era a propriedade da arma e da munição o que que aconteceu os dois são irmãos um jogou a culpa pro outro porque eu já disse pra você aqui que na criminalidade não tem amizade na criminalidade não tem laço de família na criminalidade não tem amor de irmão ou amor de mãe de filho não não tem isso na criminalidade só tem o crime só tem tristeza só tem deslealdade infidelidade e um tentar se livrar às custas do outro é isso que tem porque nessa hora aí em que os dois irmãos foram presos um ficou jogando a culpa pro outro pra um se safar e os dois foram presos porque o delegado faz o seguinte o delegado tá investigando e vai tentar identificar de quem é a responsabilidade isso com toda certeza como a gente viu aqui o delegado falando com o Walter Frota só que na hora em que ele não sabe mais quem é quem no jogo do bicho quem é que responde o que detém todo mundo detém todo mundo pra poder averiguar até onde vai a responsabilidade a responsabilidade do outro é isso que acontece mas um fato é que com relação ao latrocínio desse homem volta pra mim por favor diretor com relação ao latrocínio desse homem põe o Nixon pra mim aqui põe a foto do Nixon um homem de família tá aqui o Nixon um homem de família um homem responsável um homem que ajudava todos os irmãos um homem que veio do interior do estado e longe viu porque Santo Antônio do Içá é longe veio de Santo Antônio do Içá pra poder fazer a vida aqui sempre trabalhou honestamente junto com toda a família o que aconteceu pegou pela frente infelizmente esses dois suspeitos porque são os suspeitos da morte do Nixon e acabou morrendo aí fica sabe o que os familiares na delegacia pedindo pelo amor de Deus pra que o delegado não solte esses dois e o delegado de fato não soltou o delegado prendeu os dois por porte legal de armas pegou as testemunhas ouviu o que a família tava dizendo que a família tava alegando na hora lá na delegacia chama as testemunhas da morte do Nixon vamos ouvir todo mundo se tem a suspeita de que esses dois aqui que foram responsáveis pela morte do Nixon eles vão ser presos também pela morte do Nixon pega a testemunha chama todo mundo vamos ouvir todo mundo ouviu ouviu todo mundo que supostamente viu o crime cometido contra o Nixon no último dia 14 resultado as testemunhas reconheceram os dois reconheceram os dois como responsáveis e suspeitos da morte do Nixon presos os dois porque é isso que faz a polícia a polícia prende e agora a gente vai torcer que o poder judiciário durante a investigação criminal durante o processo criminal não os solte porque esses dois não podem ficar soltos não foi um crime isolado eles mataram o Nixon estavam ainda com arma e munições para cometer outros crimes ou vocês tem dúvida de que eles iriam fazer isso de novo alguém tem dúvida de que eles iriam fazer isso de novo eles estavam já armados e com munições a polícia pegou os dois com arma e munições então alguém tem dúvida de que eles iriam cometer outro assalto eu não tenho dúvida nenhuma e a polícia também não tem tanto que deu flagrante neles por latrocínio tanto que deu flagrante nos dois por porte legal de armas e munições e agora eles estão à disposição do poder judiciário você que está aí do outro lado fica acompanhando todas essas informações e principalmente sabendo o que é a polícia civil a polícia civil trabalha assim prende o cabra por um crime é ele que cometeu o crime? é então vamos agora saber se eles são envolvidos em outro crime está as testemunhas está a família está todo mundo lá e vai testemunhar a favor da vítima a favor do que é a justiça a favor do que é a polícia a favor do que é todo mundo e principalmente contra suspeito de crime quem comete crime tem que estar preso e os dois já estão são 11 horas e 29 minutos você que está acompanhando o programa da comunidade a gente muda rapidinho de assunto aqui e vamos falar sobre saúde a gente continua falando de um assunto grave que também tem morte só que quem comete quem mata é um mosquito desse tamanho é o Aedes aegypti então a gente vai trazer agora para você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade um boletim epidemiológico que diz nada mais nada menos que nós ainda não aprendemos a evitar o mosquito Aedes aegypti aí poxa Márcia como assim como é que tu me diz uma coisa dessa como assim eu ainda não aprendi não aprendeu não aprendeu porque os agentes de saúde que visitam todas as casas explicando que não pode deixar objetos que possam fazer empoçamento que possam empoçar água virado para cima que não pode deixar água acumulada aí isso aqui acontece eles vão embora a população emborca tudo e quando vai ver dois dias depois e volta sabe o que tem lá de novo a água acumulada aí a gente traz um número assustador porque a gente sabe que esse ano foi um ano em que todo o Brasil sofreu com o Zika vírus todo o Brasil sofreu com a dengue a doença dengue e com o chikungunya doença do chikungunya e aí a gente traz para você um número alarmante 94% sabe o que isso significa? esse é o número de aumento dos casos de dengue esse ano em 2016 em relação ao número de 2015 um aumento de 94% apesar de todo o combate ao mosquito Aedes aegypti das forças armadas porque até o exército aeronáutico e a marinha se meteu nesse problema combate do Aedes aegypti das polícias do ministério da saúde agentes federais agentes municipais e agentes estaduais é uma tristeza a gente trazer um número como esse é uma tristeza porque significa que a gente não aprendeu a cuidar de nós mesmos ainda nós estamos procurando que o pior aconteça porque dengue mata e o zika vírus faz com que crianças nasçam com sequelas para o resto da vida é bom que a gente deixe isso aqui claro o Juscelio Paiva foi saber direitinho essas informações foi trazer foi acompanhar esse trabalho dos agentes de epidemiológicos que fazem esse número e fazem esse balanço e vai trazer informações para a gente aqui na tela ele foi lá na compensa na zona oeste da cidade Juscelio Paiva é isso mesmo nós estamos na compensa na zona oeste aqui da capital acompanhando uma equipe do desoeste da Secretaria Municipal de Saúde porque esta semana foi divulgado um dado preocupante com relação à saúde pública do Amazonas foi divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde um aumento de 94% dos casos de dengue em todo o estado em comparação com 2015 para se ter uma ideia em 2000 este ano foram registrados 13.199 casos de dengue contra 6.804 do ano passado então a FVS tem essa preocupação e agora vale ressaltar também que apesar desse número ter aumentado o trabalho ele é intensificado desde o início do ano desde o período chuvoso só que o trabalho de combate ao mosquito também o fundamental é a conscientização e este é um dos problemas que não só o pessoal do estado como também do município tem dificuldades aqui está a equipe do Desoeste que está trabalhando na Compensa que é um dos bairros que entrou no plano de intensificação do Desoeste como um dos bairros que precisaria então a gente intensificou as ações com visitas nas casas tratamento focal educação em saúde o checklist 10 minutos contra a Aedes que é uma campanha que a gente incentiva que os moradores possam estar aderindo nós também temos a visita nos pontos estratégicos que são as borracharias os cemitérios as sucatas a gente vai nesses locais e com a vigilância sanitária para que a gente possa ter uma resposta melhor por parte desses proprietários porque a população você passa você conscientiza você pede e quando você passa de novo naquele local você encontra as mesmas coisas é como se não valesse a pena a informação e o incentivo você chega com o morador você fala para o morador que está errado que ele não pode deixar aquele depósito ali que vai acumular água vai dar mosquito que ele vai adoecer e mesmo assim a gente não vê por parte da população uma grande mudança muito obrigado a Ruth isso que ela falou é muito importante porque eles fazem um trabalho de prevenção e de combate todos os dias só que o fundamental é que a própria população se conscientize realmente a FVS também divulgou os dados com relação não só a dengue mas também o Chico Gunha até agosto deste ano foram 899 casos da doença e teve um aumento segundo a FVS de 585% a FVS também ainda divulgou os casos do Zika vírus foram mais de 5.700 casos em todo o estado o secretário comentou também que foi feito o último levantamento o Lira A é que faz o levantamento do índice das doenças e a zona norte aqui da capital é a área que foi considerada de risco para transmissão dos mosquitos da dengue do Chico Gunha e também do Zika vírus no interior do estado nenhum município foi registrado alto índice para essas doenças eu volto com você ao estúdio aí olha o que que o Juscelio diz pra gente no interior do estado não foi registrado um grande número o pior número é aqui na capital gente o que é que precisa acontecer para alguém agir com seriedade e tratar o Aedes aegypti como um risco à nossa vida dengue hemorrágica mata a febre Chico Gunha dá dor por 6 meses o que é que precisa acontecer para que nós tenhamos responsabilidade com a nossa família e com a família do nosso vizinho precisa de que? fala sério o agente de limpeza fica parecendo uma faxineira vai lá limpa a casa toda da pessoa daqui a dois dias já está tudo sujo de novo porque não tem consciência pelo amor de Deus vamos organizar isso aí na nossa cabeça a gente não pode perder para o mosquito nem não está certo a gente perder para o mosquito 11 horas e 35 minutos volta aqui para mim você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade hoje é um dia bom um dia de alegria mas não deixa de ser um dia de flores né cheio de graça dia de flores querido eu quero ver os meninos cantarem essa música hein eu quero ver os meninos cantarem essa música enquanto a gente procura vai procurar na internet que eu vou querer essa música hein mentira gente eu estou brincando vamos lá para uma dica show de bola que eu tenho para dar para você porque dica só aqui no programa da comunidade dica útil mesmo só aqui no programa da comunidade vem aqui comigo vem vamos lá eu quero falar com você que da taco aquele quilinho a mais está acima do peso não tem milagre para ter um corpo legal aquele corpo no shape mas na guerra contra a balança eu conheço uma dupla perfeita lipomax plus e lipomax shake dá uma olhada aí nesse depoimento aí eu passei por um período bem difícil da minha vida e acabei engordando muito e eu comecei a ficar desesperada assim sem saber o que fazer e eu nunca fui de fazer academia também tentei várias dietas e nada aí uma amiga apresentou para mim o lipomax então eu comecei tomando os comprimidos antes das refeições e fui perdendo peso sem perceber quase 10 quilos então o lipomax para mim foi um achado viu só os comprimidos de lipomax plus agem no controle e redução do apetite na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino ajudando a emagrecer já lipomax shake você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo lipomax shake é prático vem em sachê e possui leite desnatado podendo ser preparado em qualquer lugar basta adicionar água a linha lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais somente nas drogarias angélica e farmabem agora se lhe oferecerem outro produto não aceite troque de farmácia mas não troque de produto e além de você fazer essa dieta espetacular com o lipomax eu vou te dar uma outra dica sabe que comer peixe também faz bem ali não engorda porque peixe é leve saudável eu só vivo a base de peixe você sabe aí que eu não como carne não como nem carne vermelha nem frango eu fico com pena dos pintinhos e tal aí tu não tem pena do peixe mas o peixe morre sem ar e tal essas coisas todas morre menos ruim do que o abedito do frango e o abedito da carne e para comer peixe que é muita saúde saudável leve lá na peixaria do almirante vale almoço para duas pessoas para esse fim de semana você que está aí em casa acompanhando o programa da comunidade liga para 3307-39-51-3307-39-52 peixaria do almirante lá com Sidney e com a Carla viu e 11 horas e 38 minutos a gente vai para o intervalo mas é claro que a gente vai para o intervalo com música aquela música que eu já pedi de vocês brincadeira mentira pode cantar a música de vocês Fred Rodrigo aqui no programa da comunidade só na caixa Danilo no violão né despertador tocou cadê o meu amor pra me dar o primeiro beijo do dia na hora do café cadê minha mulher e os meus desejos de cor sabia eu tretei trabalhar tá difícil concentrar fim de tarde é pior ao se for do sol ela me esperava com sorriso estampado na cara hoje o dia tá passando a saudade apertando eu sozinho nessa casa ah se essas paredes não falassem ah se o travesseiro não contasse todas as noites de amor que eu vivi com você ah se essa cama não lembrasse ah se o espelho mostrasse ah se o espelho mostrasse ah se essa cama não lembrasse ah se o espelho mostrasse agora que eu tô sempre muito forte no móis não lembrasse Amém.